Renata, você tem que arrumar pra você um gordinho desses aí do quadril largo, da bunda grande, de 100 a 140 quilos. Daquilo que você chega desmondada na sua casa e seu pai fala assim, rir, é partir minha filha no meio. Só anda sorrindo. Se for daqueles que a bochecha fica rosa, então tem felicidade plena. Aquele que você leva numa festa da família e faz amizade com todo mundo, principalmente com o garçom. Aquele que você leva ele no supermercado pra fazer compra e não tira nada do carrinho falando que é superfluo, não. A fila do supermercado tá grande e já come ali uns 5 wafer, só fica rindo, mata você de vergonha, de tanta gargalhada. Sei que uma mulher ciumenta, que não gosta que namorado seu sai pra lado nenhum. Não tem perigo de fazer trilha, de jogar bola e vai estar o domingo o tempo todo do seu lado. Só que é exigente. Adianta você vir fazendo essas coisas Nutella, muita salada, muitas dessas coisas. Não queres comer, segurar dentro de casa, fazer uma panela mesmo de feijoada, um frango caipira. Aí você vai ver o que é amor. É um cara que vai fazer você feliz. Que dia que você viu um gordinho desse emburrado, um gordinho desse te leva pra missa, já na esperança de sair da missa, comer uma pizza, é alegria, mata todo mundo de rir. As melhores piadas que encontram eles, arruma um gordinho desse, Renato. Você vai ver como é que ele vai te fazer feliz.